Vale Gás de agosto já tem valor definido. A Caixa, que faz o pagamento do benefício, confirmou que o auxílio gás será de R$ 110,00 nesse oitavo mês do ano. O benefício será liberado para 5,6 milhões de famílias a partir de terça-feira da semana que vem, dia 9. Foi antecipado. Originalmente, o período de pagamento seria de 18 a 31 de agosto. Lembrando que o Vale Gás é depositado em meses pares àqueles que têm direito, junto com a parcela do Auxílio Brasil e, portanto, segue o cronograma escalonado pelo final do número de identificação social, o NIS. O valor de R$ 110,00 corresponde a 100% do valor médio da unidade de botijão de 13 quilos comercializado no país. O dobro do pagamento habitual, que é de 50% do valor médio apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A chamada PEC Kamikaze, que foi promulgada pelo Congresso Nacional no dia 14 de julho, com uma série de benefícios sociais, ampliou o pagamento do Vale Gás para 100% do valor médio até o fim do ano. Ou seja, o benefício também virá mais alto em outubro e em dezembro. Mas, a partir de janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber metade do valor médio cobrado pelo botijão de gás de 13 quilos. Só para se ter uma ideia do que representa o aumento viabilizado pela PEC em abril antes da mudança, o valor do Vale Gás foi de R$ 51,00 e, em junho, de R$ 53,00. Da Rádio 2, Milena Abreu.